Você já ouviu falar em branqueamento dos alimentos? A técnica consiste em provocar um choque térmico em frutas e verduras para preservar seus nutrientes, conservar a sua cor original e evitar o desperdício. Quem vai nos ensinar tudo sobre esse assunto é a nutricionista Graça Moraes. Quem nunca se perguntou o que fazer para manter os vegetais e os legumes com boa aparência por mais tempo? A maneira de organizar e guardar os alimentos faz uma diferença enorme na hora de prepará-los e é claro de levá-los à mesa. A técnica conhecida como branqueamento permite que os legumes sejam armazenados por até seis meses conservando cor e nutrientes. O branqueamento dos alimentos consiste em pré-cozer o alimento por alguns minutos sem atingir o cozimento completo, preservando a textura e eliminando os micro-organismos. Esse tempo de cozimento deve ser para os vegetais cerca de um minuto. Depois, imediatamente, coloca na água fria para interromper o cozimento, depois escorre esses vegetais e ainda úmido leva para congelar, para evitar que formem os cristais de gelo e queimem esses vegetais. Segundo a nutricionista, são inúmeras vantagens para utilizar a técnica em casa, pois além de conservar os alimentos, é possível variar o cardápio mesmo com os alimentos que não estão na época. Os benefícios desse processo é você preservar esses nutrientes e essas preparações ficam ainda mais crocantes e quando você faz o branqueamento na batata inglesa, ocorrem vantagens nutricionais. Forma-se o amido resistente que vai contribuir para o melhor equilíbrio da flora intestinal. É possível fazer o branqueamento tanto em frutas quanto em verduras. A variedade é imensa. As diferenças estão relacionadas ao tempo do processo. Nos vegetais escuros, como a ervilha, couve, flor, o brócolis, todos os vegetais escuros você pode estar fazendo esse branqueamento. E nos outros legumes também. O tempo de cozimento para os vegetais é cerca de um minuto e para os outros legumes é cerca de cinco minutos. Quando você faz o branqueamento com outros legumes, você pode fazer esse branqueamento no vapor, usando a coxão pelo vapor. E aí você vai estar preservando todos os nutrientes. A água já utilizada no processo pode ser reaproveitada tanto quando se repetir o processo quanto em outras preparações. Para iniciar o branqueamento, separe os legumes que serão utilizados e corte-os da maneira que serão armazenados. Em uma panela, ferva a água e mergulhe o legume. No caso do brócolis, deixe por um minuto, depois retire e coloque em um recipiente com gelo. Depois é só levar à geladeira por uma hora. Para fazer o mesmo processo com a batata, esquente a água e ponha as batatas no vapor por cerca de cinco minutos. Em seguida, submeta o legume ao choque térmico e leve à geladeira por uma hora. Depois do branqueamento, vem uma das etapas mais importantes do processo. A preparação dos alimentos para ir ao congelador. Quem vai nos ensinar a maneira correta de prepará-los é a doutora Graça. Doutora Graça, agora, qual o próximo passo? O próximo passo, depois que esse alimento foi para a geladeira, ficou uma hora no recipiente sem tampa. Agora a gente vai fechar o recipiente e envolver em um saco plástico para evitar quebrar o recipiente na hora de retirar esse alimento. E aí a gente pode congelar. E esse congelamento pode ficar lá cerca de seis meses sem alterar nutrientes, preservando todo o valor nutricional. Outras dicas sobre o branqueamento dos alimentos estão disponíveis no nosso site.